Ainda hoje não consigo entender como os adoradores da tal Bíblia são contra a pena de morte. Se o próprio Deus que a Bíblia defende corrigiu os crimes do tal povo eleito com a pena de morte, não é de se espantar que existem muitas pessoas que não acreditam no Pai. Também venderam o Pai como um deusinho de terceira categoria. Qualquer ser humano com um pouco de bom senso e conhecimentos lógicos rejeitaria essas informações. E é por isso que eu sempre apoiei a propagação do livro de Urântia, que mesmo resumindo vários temas, ainda é o compêndio mais fiel sobre a história de vocês e até da minha também, pois sou do mesmo sistema estelar que vocês. Agora um recado exclusivamente para os ateus. Você só não acredita no Pai porque te venderam peixe podre. Então te deixo aqui um desafio. Baixe o livro de Urântia, leia somente, eu disse somente, a parte 3 e 4 do livro de Urântia e eu duvido muito que você continuará sendo ateu. Aceita o desafio? Aceita o desafio? Obrigado.